Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos trabalhar essa roupinha pet em crochê tamanho M. Ela fica como se fosse um vestidinho nessa parte de trás e aqui a parte onde vai o pescocinho e a barriguinha. Bem, confira seguir a lista de materiais e vamos dar início à aula. Pra fazer a roupinha unicórnio tamanho M, vou usar um novelo do fio Amigurumi. E essa cor é a cor unicórnio 9534. Agulha para crochê número 2 a 2,5. E todos esses materiais, inclusive essa nova cor do fio Amigurumi, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar pra vocês aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho pra que você visite a loja e confira essa e outras novidades. Pra fazer a sua compra, é fácil, rápido e você recebe aí na sua casa. Então, não deixe de conhecer a loja. Bem, pessoal, e agora sim, já podemos dar início à nossa aula. Pra fazer a roupinha pet unicórnio, inicio fazendo 68 correntes. Fecho com ponto baixíssimo unindo a última, a primeira que fizemos. Subo três correntes que eu já conto como o primeiro ponto. E trabalho um ponto alto pra cada correntinha da carreira de base, em volta de toda a carreira, até chegar na última correntinha do cordão. Volto, já trabalhando o ponto barra. Já finalizei a primeira carreira, agora eu começo a barra. Faço três correntes que eu conto como o primeiro ponto e passo a agulha por trás do segundo ponto de base. Estico bem a laçada e faço meu ponto alto em relevo. No próximo ponto, eu faço um ponto alto pegando normalmente no ponto. Próximo, um ponto alto em relevo. Próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto em relevo. Passo a agulha por trás do ponto, estico bem a laçada e trabalho meu ponto alto em relevo. Dessa forma, eu alterno ao longo de toda a carreira. Um alto, um em relevo. Um alto, um em relevo. Eu ainda vou trabalhar, além dessa, mais cinco carreiras no ponto barra. Então, essa é a segunda carreira de base, ainda trabalho mais cinco pra completar sete carreiras no total. Uma de base e seis carreiras no ponto barra. Sendo que, nas próximas carreiras, onde eu tenho aqui o ponto alto, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. E onde eu tenho o ponto alto em relevo, eu trabalho relevo sobre relevo. Dessa forma, até completar as sete carreiras, onde eu volto pra dar continuidade. Terminei essa parte da agulhinha, a parte de cima que vai no pescocinho. Olha só como fica bonito o colorido do unicórnio. Então, relembrando, nós fizemos uma carreira em ponto alto e uma, duas, três, quatro, cinco, seis no ponto barra. Agora, eu vou trabalhar a parte da abertura, onde vão passar as patinhas dianteiras. Então, eu venho trabalhando aqui, agora em pontos altos, fazendo um ponto alto pra cada ponto de base, até dobrado, chegar aqui quase até a metade. Depois, eu volto pra que possamos dar continuidade, até chegar nas carreiras de vai e vem, no tamanho necessário, pra que possamos trabalhar a parte da ligação novamente, onde já vai pro corpinho e fica separada a parte da abertura pra passar as patas. Trabalhei por 40 pontos, então, aqui fica como a parte da abertura e depois dos 40 eu viro o meu trabalho, passo a agulha no primeiro ponto, puxo a laçada, pego as duas de uma única vez e faço duas correntinhas. Um ponto de borda e trabalho um ponto alto pra cada ponto da carreira, até chegar ao último pontinho, onde temos aqui a finalização da carreira. Quando eu chegar aqui no último ponto, viro novamente, faço mais uma vez o ponto de borda. Quando eu faço o ponto de borda, ele dá mais resistência e deixa bem fechadinho o início da carreira. Então, o acabamento fica mais bonito. Eu vou trabalhar por cinco carreiras, vai e volta, vai e volta, vai e vem, pra que possamos ficar com abertura. Depois das cinco, eu volto pra expandir, dar uma abertura, porque a parte da barriguinha é mais gordinha do que o pescoço. Então, eu tenho que aumentar essa parte e dar continuidade ao corpinho até chegar na fase do acabamento. Eu trabalhei as cinco carreiras em carreiras de vai e vem, fazendo um ponto alto pra cada ponto da base. Quando eu terminei as cinco carreiras, eu já fiz um cordão com 44 correntinhas. Eu viro o trabalho, conto uma, duas, três. A terceira correntinha, que foi o primeiro ponto dessa carreira, faço a união com um ponto baixíssimo. Depois que eu fiz a união, agora eu trabalho novamente em carreiras circulares por três carreiras. Como aqui é uma roupinha bem de verão, então, vamos trabalhar nessa parte da barriguinha só três carreiras... Pra depois trabalhar o arredondado da parte de cima, aqui onde fica nas costas do cachorrinho. Então, eu vou trabalhar essas carreirinhas e volto, já dando continuidade nessa nova etapa, abrindo novamente e fazendo a parte arredondada. Finalizei as três carreiras em ponto alto, então, essa parte é a parte da barriguinha. Aqui, eu já iniciei a carreirinha em leques, trabalhando dois altos, duas correntes e dois altos no mesmo ponto de base e pulando quatro pontos altos aqui da base. Faço novamente o leque no quinto ponto, dois altos, duas correntes e dois altos. Pulo os quatro pontinhos e no quinto trabalho o leque, dois altos, duas correntes e dois pontos altos nesse mesmo ponto de base. Continuo trabalhando até chegar aqui na divisãozinha da carreira, onde fizemos a abertura lá embaixo, ó. Temos as três carreirinhas, então, ele cai bem no primeiro pontinho. Então, a continha dá bem certinho aqui, são a cada cinco pontos. Um, dois, três, quatro, quinto ponto. Então, eu caio ali, ó, bem certinho no pontinho já em direção à abertura. E aqui, eu vou fazer dessa mesma forma também, ó, eu vou trabalhar só essa parte. Viro o trabalho e caminho com pontos baixíssimos até o centro do leque. Eu trabalho agora leque sobre leque nessa carreira. Depois, eu volto, porque vamos começar a arredondar. Então, aqui... Essa parte dos leques vai diminuindo até que ele arredonde pra ficar na parte de cima da roupinha. Finalizei a carreira, viro o trabalho, caminho com pontos baixíssimos até ficar no centro do leque. Faço três correntes e venho no centro do próximo leque. Então, já fiz a primeira diminuição. Agora, trabalho leque sobre leque até o penúltimo leque. O último também vamos diminuir, ele tem que ficar igual dos dois lados pra que o trabalho fique bem uniforme, bem certinho. Cheguei ao penúltimo leque e aqui no centro do último leque, trabalho um ponto alto. Então, tive a diminuição de um lado e diminuição do outro no começo e final da carreira. Na próxima carreira, eu não faço diminuições. Então, teremos uma carreira com diminuição e outra carreira eu trabalho leque sobre leque desde o primeiro. Então, aqui, caminhei até o centro do primeiro leque e trabalho leque sobre leque até chegar ao último. Aqui, eu já adiantei diminuindo carreira sim, carreira não, carreira sim, carreira não, até restarem só três bloquinhos na parte de cima aqui de onde começamos a trabalhar o leque. Eu vou virar aqui pra que vocês possam ter noção certinha. Olha lá, que gracinha, parte da gola, a parte da abertura das patas, corpinho e essa parte que fica nas costinhas. Aqui, vamos dar um acabamento ainda, fazendo um babadinho pra que fique bem bonitinho. Aqui, corto o fio, vou aqui deixar pra arrematar depois, então, vou levar o fio pro avesso e dar só uma laçadinha pra que ele fique preso e depois no final possamos arrematar por completo. Agora sim, vamos trabalhar o babadinho só nessa parte dos leques. Então, venho aqui na lateral da carreira e no primeiro ponto do leque, prendo um ponto baixo... E faço duas correntinhas. Conto como o primeiro ponto, volto nesse mesmo espaço e vou trabalhar o leque como já fiz na base. Então, fiquei com dois altos, faço duas correntes e mais dois altos no mesmo local. No próximo leque, trabalho da mesma forma, primeiro ponto do leque, passo a agulha, faço dois pontos altos, duas correntes e mais dois pontos altos. Aqui, já venho no espaço lá do próximo leque. E trabalho, confeccionando dois altos, duas correntes e dois altos. Venho no espaço novamente e dessa forma eu sigo. Quando eu chegar aqui, aqui eu venho também, trabalho um leque, um leque na diminuição e aqui na parte de cima, leque sobre leque até completar os três. Na outra lateral eu desço exatamente como estamos subindo essa daqui. Na próxima carreira eu já vou fazer uma alteração pra que fique um babadinho. Finalizei a primeira carreira do babadinho, viro o meu trabalho e já caminho com pontos baixíssimos até o centro do primeiro leque. Agora, pra dar mais movimento, eu trabalho dois pontos altos, duas correntes, dois pontos altos e faço duas correntinhas de separação entre um leque e outro. Com isso, o babadinho fica mais franzido. E venho, dois altos, duas correntes, dois altos, leque sobre leque e faço duas correntinhas de separação. Venho em toda a volta. Quando eu chegar aqui no final, eu volto já pra carreirinha de acabamento. Finalizada a carreira, agora faço duas correntinhas, venho dentro do espaço das correntes do leque. Prendo um ponto baixo, faço três correntes e prendo um ponto baixo. Faço duas correntinhas e prendo um ponto baixo entre um leque e outro. Duas correntinhas, venho no centro do leque. Três correntinhas e mais um ponto baixo. Então, dentro do espaço do leque, um baixo, três correntes e um baixo. Pra passar de um leque pro outro, faço duas correntes, prendo um baixo no meio e mais duas correntinhas. Dessa forma, eu vou trabalhar em volta de toda a basezinha até terminar a carreirinha do babado lá do outro lado. Depois de cortar os fiozinhos, finalizar a última carreira do babadinho, já temos aqui a nossa roupinha Pet M Unicórnio finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau!